Não é difícil reconhecer o autor de uma obra de arte. Deixe-me dar alguns exemplos. Leonardo da Vinci foi um artista italiano nascido em 1452. Dentre as suas pinturas mais famosas estão A Última Ceia e A Mona Lisa. Ele foi uma das figuras mais importantes da Renascença. Esses outros quadros famosos foram pintados por um outro artista italiano, Michelangelo Merizzi, conhecido por Caravaggio. O artista francês Claude Monet foi o fundador do impressionismo francês e um dos mais importantes pintores desse período. Os quadros do pintor holandês Vincent van Gogh, nascido em 1853, são bem conhecidos. Seu estilo é inconfundível. Esses quadros foram pintados por Pablo Picasso. Esses aqui foram pintados por Romero Brito, um artista brasileiro. E esses quadros são da artista Sara Lorenc, uma das expressões da nova geração de artistas brasileiros. Cada um desses artistas desenvolveu um estilo peculiar, como traços utilizados, a precisão ou o exagero nas formas ou até mesmo o grau de abstração. O tipo de tinta, as cores e os tons, o uso da luz e dos contrastes e o tipo de material da tela utilizado. Só para citar alguns. Uma pessoa que estuda arte aprende sobre esses detalhes e muitos outros. Assim, um quadro não assinado pode ser estudado e a sua autoria determinada, pelas características nele encontradas. Temos muitos exemplos disso na história da arte. Descobrir o autor de uma obra que não foi assinada é fascinante. E nos dias atuais, técnicas e o conhecimento científico têm sido fundamentais nesse processo. Mas tudo começa com as peculiaridades do autor expostas na sua obra de arte. Por ser um físico, eu estou totalmente convencido que a natureza foi criada. No entanto, seria a natureza uma obra de arte que traz em si mesma características específicas do seu autor? Se ela fosse simplesmente fruto do acaso, a resposta seria óbvia. Ela não poderia ser uma obra de arte e muito menos exibiria padrões peculiares de um suposto criador. Principalmente porque a aleatoriedade não produz padrões. Para o pessoal da matemática, eu não vou entrar aqui na discussão do caos, dos fractais, ou o conjunto de Mandelbrot, ou o atrator de Lorenz e coisas assim, tá? Por enquanto, voltemos para uma obra de arte não assinada e o processo para descobrir o seu autor. O que aconteceria se a mesma lógica e o mesmo conhecimento científico fossem aplicados à natureza? Assim como deixamos que uma pintura nos revele o seu autor, pelas características dele nela encontradas, assim também podemos fazer com a natureza. Em outras palavras, se deixarmos que a natureza nos mostre o que nela está, certamente iremos encontrar alguns padrões específicos, peculiares, apontando para o autor. Lembrem-se que estamos tratando de características básicas que a natureza possui. Então vamos lá. Deixe-me começar pelo que já descobrimos até agora na natureza. Seria coerente começarmos com o tempo, que é uma unidade básica medida em anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. No entanto, a característica principal do tempo é tríplice. Passado, presente e futuro. Três em um. O próximo seria o espaço, que também é uma unidade básica medida em milímetros, centímetros, metros, quilômetros, anos-luz. Ele também tem uma característica tríplice. Altura, largura, profundidade. Três em um. A base da matéria, os átomos, também tem essa característica tríplice. Eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Três em um. Os prótons, por sua vez, também possuem essa mesma característica tríplice. Três quarks, dois up quarks e um down quark. Três em um. Os nêutrons, igualmente, possuem essa mesma característica tríplice. Três quarks. Dois down quarks, um up quark. Três em um. As partículas subatômicas com carga elétrica, os leptons, são três. Elétrons, muons e taus. Três em um. As partículas subatômicas sem carga elétrica, os neutrinos, também são três. O elétron neutrino, o muon neutrino e o tau neutrino. Três em um. Três em um. Na física, uma carga elétrica pode ser positiva, neutra ou negativa. Três em um. Os três campos fundamentais conhecidos pela física são gravitacional, elétrico e magnético. Três em um. Para que o universo exista, são necessários tempo, espaço e matéria. Três em um. Lembrem-se que Einstein demonstrou que matéria e energia são intercambiáveis. O planeta Terra oferece um ambiente perfeito para a vida. Solo, água e ar. Três em um. Na química, uma solução pode ser ácida, neutra ou básica. Três em um. Os estados básicos da matéria também são três. Sólido, líquido e gasoso. Três em um. Não vou tratar aqui do plasma por ser um gás de íons. O funcionamento do núcleo de cada célula necessita de três elementos básicos. DNA, RNA e proteína. Três em um. Na genética molecular, a informação que codifica um aminoácido, o códon, é formado por uma sequência de três bases nitrogenadas. Três em um. A matriz celular do sangue é basicamente composta pelas hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos e trombócitos, que são as plaquetas. Três em um. A pele humana é formada por três camadas específicas. A epiderme, a derme e a hipoderme. Três em um. Quando você olha para a tela do seu celular ou da sua TV, você se depara com apenas três cores primárias de luz. Vermelho, verde e azul. RGB no inglês. Esse sistema primário também é três em um. São essas três cores básicas que produzem todas as demais cores que você vê na tela. Os artistas trabalham com três cores primárias de tintas. Vermelho, amarelo e azul. Três em um. As três cores básicas para impressão são amarelo, ciano e magenta. Três em um. A própria música é formada por melodia, harmonia e ritmo. Três em um. E para que um sistema mecânico seja espontaneamente estável, ele necessita de apenas três suportes. Três em um. Esses são apenas alguns exemplos. Existem muitos outros. Como explicar esse padrão três em um encontrado na natureza? Perceba que esse padrão não foi criado pela ciência. Ele foi descoberto pela ciência. Essa característica peculiar, três em um, aponta para alguma coisa. Matematicamente falando, a probabilidade de processos aleatórios terem produzido algo assim é tecnicamente zero. Isso é o que a ciência consegue mostrar. E eu poderia parar aqui. Mas isso não seria justo. Deixe-me explicar o porquê usando uma pergunta. Existe alguma fonte conhecida com poder, inteligência e capacidade que também seja três em um? Perceba que continuamos usando a mesma lógica e metodologia científica para descobrir o autor de um quadro, partindo das características encontradas. Não existe em nenhuma filosofia ou religião conhecida a proposta de um ser que seja igual ao Deus revelado na Bíblia. Ele é o único e por uma simples razão. Somente ele se revela como um único Deus, mas em três pessoas. O Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Três em um. Algumas pessoas têm me dito que um Deus assim não faz sentido. Eles geralmente me perguntam o seguinte. Se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, se o Espírito Santo é Deus, é também Deus, como ele pode ser um Deus? São três, não são? Vou responder com a minha ilustração predileta. O triângulo. Um triângulo é uma figura geométrica que possui três lados. O triângulo é uma unidade. Embora ele tenha três lados, cada lado é único. Um lado sozinho não é triângulo. Para que um lado seja triângulo, ele tem que estar conectado aos outros dois. Por exemplo, o lado inferior sozinho seria triângulo? Não, seria apenas um segmento de reta. E o lado direito sozinho seria um triângulo? Não, ele também seria apenas um segmento de reta. E o lado esquerdo sozinho seria um triângulo? Obviamente não. Ele também não passaria de um segmento de reta. Assim, os três lados conectados entre si formam um triângulo. Perceba que onde os lados se conectam, não é possível distinguir onde um termina e onde o outro começa. Como sabemos, não existem triângulos de um lado só, ou dois lados, ou quatro lados, etc. Se for triângulo, certamente terá três lados. Assim como um triângulo só é triângulo se tiver três lados, também um Deus só pode ser Deus se tiver três pessoas. Essa é a definição de Deus. Por isso, Deus verdadeiro afirma ser um só Deus, mas em três pessoas. Ele mesmo afirma não conhecer outro Deus além dele, porque ele é o único três em um. Em outras palavras, o Deus da Bíblia deixa claro que se for Deus, esse Deus existirá em três pessoas. Você consegue ver as similaridades? Percebe? A natureza expressa o padrão três em um. Isso é um fato. O Deus da Bíblia afirma ser três em um. Para mim, a relação é óbvia. E para você? A natureza sewer tem mais ou menos cada um. Obrigado.